O frentista de um posto de combustível foi covardemente agredido por torcedores do Goiás na noite de ontem e está em estado gravíssimo no Hospital de Urgências de Goiás. A repórter Patrícia Piazza está na porta do Hugo, vai conversar agora com a esposa dele, vai trazer pra gente a informação. Pathy, conta como que ele está. É inacreditável a gente pensar que uma pessoa, mesmo que fosse torcedor do outro time, nada justifica uma agressão como essa, uma violência como essa. Mas ele, tadinho, estava ali tentando separar a briga, né, Pathy? Nem estava envolvido na confusão, estava trabalhando. Exatamente, Manu. Essa confusão, toda essa briga aí, aconteceu ontem por volta das 10 horas da noite, um posto de combustíveis no setor Bueno. O Luiz Gustavo Ribeiro da Silva Paixão, de 35 anos de idade, que é frentista, estava trabalhando quando essas pessoas chegaram até este local. Ali elas viram um homem com a camisa do Corinthians, né, esses torcedores seriam torcedores do Goiás. Começaram ali uma confusão. Segundo a esposa do Luiz Gustavo, ela disse que eles tentavam tirar ali a camisa desse torcedor corintiano. O Luiz Gustavo, vendo tudo aquilo, tentou apartar essa briga, mas foi uma das vítimas. Ele foi agredido covardemente ali por um capacete, né, foram vários golpes na cabeça. Você deu entrada ontem, por volta das 11 horas da noite, aqui no Hugo, com traumatismo crâniano. Eu vou conversar com a Amanda, porque ela ficou sabendo dessa notícia, claro, e ficou desesperada. Eles têm dois filhos pequenos. Amanda, como que foi quando você soube o que tinha acontecido ali? Saí desesperada, né? Eu saí desesperada. Quando eu cheguei, eu moro bem próximo do local, quando eu vi ele naquela situação, fiquei desesperada, acompanhei ele com o SAMU até aqui para dar entrada no hospital e aqui ele está até agora. No primeiro atendimento foi soltada uma nota que ele já tinha feito procedimentos dentro do hospital. Não é verdade. Inclusive, até agora eu não conversei nem com o médico para saber a situação dele, como que ele realmente está. A única informação que eu tive é que ele está guardando um leito de UTI, porém, ainda não tem previsão para esse leito. Ele está lá no primeiro atendimento até agora. Conseguiu contato com o Luiz Gustavo? Conseguiu falar com ele, ver como ele está? Ontem, assim que ele deu entrada no hospital, depois de umas duas horas, eu consegui falar com ele coisa de cinco minutos. Ele estava um pouco consciente, ele conversou um pouco comigo, mas queixava de muitas dores. E muitas dores e aí eu, depois disso, me mandaram voltar e aí estou aqui desde as seis horas da manhã e até agora não consegui falar com o médico. Não sabe se foi atendido, não sabe como está a situação e a preocupação é a demora mesmo. É a demora, né? Porque se não foi atendido, se precisa fazer um procedimento e quanto mais demora, mais difícil é a recuperação. Mais difícil é ter um ponto positivo nisso daí, né? Porque está tendo um descaso total com ele aqui. Agora, a informação que você tem é que ele precisa de um leito de UTI. Exatamente. Veio um rapaz aqui agora, falou que estão aguardando, tem quatro leitos de UTI, porém, não tem ideia nem de hora nem de dia que esse leito vai desocupar para ele poder entrar. Agora, em relação ao que aconteceu, o que que passa na cabeça, sabe? É que torcedores ali, o time que deveria ser uma diversão, uma paixão, se transforma em algo tão agressivo. Vocês, inclusive, já procuraram polícia? Vão procurar? Como que está a situação? Na hora que eu cheguei, tinha uma viatura da polícia realizando a ocorrência. Só que, como ele estava sendo trazido para cá, eu deixei a equipe lá e vim acompanhar ele. Chegar a fazer um boletim de ocorrência, eu, particularmente, não fiz. Não sei se o pessoal da empresa onde ele trabalha fez, porque até imagino que isso seja uma obrigação da empresa que ele trabalha. Agora, a gente vê nas imagens, inclusive, Manu, é um vandalismo ali, uma agressividade de tamanho, inclusive, com mulheres no meio. Essas mulheres também participando dessas agressões. O que que passa na sua cabeça de saber que seu marido, trabalhando, foi vítima dessas pessoas? Passa grande revolta, viu? Porque eu saí ontem com duas crianças pequenas, ele trabalha em dois serviços à noite, e eu saí com duas crianças pequenas, debaixo de chuvisco, porque ele estava trabalhando e foi agredido ali. Onde não tinha nenhum tipo de segurança ali para poder ajudar ele, ele estava sozinho tomando conta de um posto. E aí as pessoas aproveitaram desse momento e foram para agredir ele. Ele era o único funcionário lá no momento? Na verdade, era para ter dois. Porém, só estava ele ali no momento. Agora espera a justiça? Com certeza, porque os meus filhos estão desesperados, querendo saber a notícia do pai. Eu também estou, porque eu estou aqui desde as 11 horas da noite de ontem, sem saber a notícia. E eu quero notícia e justiça. Tá certo. Muito obrigada pelas informações, Manu. A gente tem a informação de que uma pessoa foi identificada, foi presa, inclusive, segundo a polícia, este homem que foi preso já estava se preparando para fugir, ele que estava em casa com a mulher grávida. A polícia trabalha aí também para poder pegar ali os outros suspeitos, os outros envolvidos. Já tem a identificação de praticamente todos, Manu. As imagens são chocantes, né? A gente vê ali uma selvageria, né? Mulheres envolvidas no meio dessa confusão. O Luiz Gustavo tentou apartar essa briga, até defender aquele torcedor que também estava sendo agredido. Ele que também sofreu ali alguns ferimentos, este torcedor que estava com a camisa do Corinthians. E a polícia agora trabalha, então, para pegar os outros envolvidos em toda essa confusão, nesse episódio aí de agressividade, de violência tamanha. E a gente deixa aqui nossa solidariedade para a Amanda. Em relação ao Hugo, nós pedimos nota para o hospital para saber o que foi feito até agora, quais serão os procedimentos, mas ainda não recebemos resposta, Manu. Obrigada, Pathy, pelas informações. A gente fica olhando essas imagens e fica tentando entender o que leva uma pessoa a fazer isso.